Você se considera uma pessoa feliz? A pesquisa Global Happiness 2023, que é realizada pelo Instituto Ipsos, mostrou que os brasileiros nunca estiveram tão felizes. A pesquisa é realizada em 32 países e, atualmente, o Brasil é o quinto colocado no ranking mundial. 83% dos entrevistados brasileiros disseram que se consideram muito felizes ou felizes. Esse dado representa um aumento de 20% em relação ao último levantamento feito em dezembro de 2021, quando 63% dos brasileiros se consideravam felizes. Esse foi o melhor resultado desde que a pesquisa começou a ser feita no ano de 2011. O Brasil foi o quinto colocado no ranking global de felicidade em 2023, atrás apenas da China, Arábia Saudita, Holanda e Índia. Já os poloneses, sul-coreanos e húngaros são cidadãos que se consideram menos felizes e, por isso, ocupam os últimos lugares do ranking. E é sobre a felicidade, a busca por ela, que a gente conversa agora com a psicóloga Ana Paula Gomes. Então, bom dia e seja bem-vinda, Ana Paula. Bom dia, bom dia para vocês. Quero começar perguntando para você sobre a definição de felicidade. Eu mesma já me ousei a definir e eu considero muito a felicidade como aquele estado que acontece apesar das coisas e não por causa delas, né? Quando a gente consegue se estabelecer ali de forma equilibrada. Mas existe uma definição absoluta para o que é felicidade ou ela depende ali de cada pessoa? Então, existem várias definições, né? Se a gente pega a filosofia ou a etimologia da palavra felicidade, ela tem vários sentidos. Por exemplo, augúrio de boa sorte. Então, na filosofia antiga tinha aquela ideia de que as pessoas felizes eram aquelas compensadas pelos deuses, as escolhidas, né? Com Sócrates veio aquela ideia de que a felicidade era uma responsabilidade pessoal. Então, felicitar, estar feliz era uma responsabilidade do sujeito. A gente buscava felicidade. E hoje é interessante, com o iluminismo veio a ideia de que estar feliz era uma obrigação da polis, da cidade. O cidadão tinha necessidade de estar feliz, inclusive se está na nossa Constituição, né? A felicidade sendo acompanhada, por exemplo, da qualidade da educação, da qualidade da saúde. Então, hoje ela é entendida como um bem-estar, né? Mas tem essa conotação na psicologia de estar associada a um bem-estar subjetivo. E a parte do iluminismo, aquela ideia de que a felicidade, a gente ter as coisas, no sentido, assim, de estar menos vulnerável, de ter acesso a bens e serviços, isso também poderia aumentar os níveis de felicidade. Olha que interessante. Muito. E essa ideia de que a felicidade já foi uma obrigação do indivíduo, e agora passou a ser um direito do indivíduo, é muito interessante pensar nesse contraste, né? Essa ideia de que é algo que a pessoa tinha uma obrigação de ser feliz. Você já pensou, ser obrigada a ser feliz? A gente quer ser feliz porque realmente é bom ser feliz, né? Ou então a ideia de destino, de sorte, né? Algumas pessoas são escolhidas para serem felizes e outras para serem felizes, né? Elas acabariam vivendo em prol disso, né? Eu não fui sortuda o suficiente, eu não fui a escolhida. Nada do que eu fizer vai me fazer escolhido dos deuses, né? Exato. Com certeza. E para que a gente viva aí a felicidade, qual que é o papel, qual que é a importância dos momentos de tristeza também nesse cenário? É, a felicidade, né? Assim como a tristeza, a alegria, elas são emoções básicas. Então, como emoções básicas, nós temos seis, né? Nós temos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, né? Como emoções básicas. A felicidade faz parte disso, né? Então, ser triste faz parte do nosso processo humano. Não necessariamente tem que haver essa oposição, né? Eu estou triste, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser triste. Haja essa ligação, né? Para eu ser mais feliz, eu tenho que ter momentos de tristeza? Não necessariamente. Mas a tristeza é uma emoção básica, né? Estar triste faz parte, assim. Aliás, hoje, a gente tende a psicopatologizar a tristeza, como se a gente não pudesse ser triste. E aí, estar triste, as pessoas já falam assim, você está triste, chateada com alguma coisa? Não fica assim, não. A intenção, às vezes, é até boa, né? É, mas distorce. Aquela ideia, né? Você não pode chorar, você não pode expressar aquela ideia de que a gente não pode expressar a tristeza. Ou viver um luto, por exemplo, né? Quando a gente está de luta, a gente está triste. Algo foi perdido, é natural, né? Então, alegria. A expressão da felicidade, por exemplo, no sentimento de alegria, contentamento, bem-estar, é natural. Assim como a tristeza é uma emoção natural. Que, aliás, acho que até precisa ser mais valorizada como algo natural. A gente vê um excesso, às vezes, em torno, como se a gente não pudesse ser triste, não pudesse manifestar tristeza, né? Não pudesse ter episódios de angústia. E isso faz parte da vida natural da nossa condição humana. E até mesmo por ser algo natural e básico, esse contraste dos opostos também nos ajudam a ter um referencial, né? Da maneira quando a gente se sente diferente, do momento em que a gente se sente diferente, né? Isso, exatamente. E a felicidade, Ana Paula, você acredita que seja algo que a gente consegue realmente buscar e cultivar? E eu pergunto isso no sentido de ao que a gente está dando atenção, né? Quais pontos da minha vida? A história do copo cheio e copo meio vazio, né? Copo meio cheio e meio vazio. Interessante, né? Se a gente pega uma das definições latinas da palavra felicidade, tem a ver com produzir. Aquilo que eu produzo. Inclusive, tem uma metáfora que amamentar, a raiz da palavra amamentar também vem da raiz da mesma palavra felicidade. Fantástico, não sabia. Produzir a terra, a agricultura também vem da mesma raiz da palavra felicidade. Então, assim, a gente produz, sim. Nós podemos produzir felicidade, né? Ela pode ser entendida como bem-estar, como contentamento, como lembrança de episódios positivos, né? Então, sim, a gente produz. Eu vejo que essa produção está muito ligada ao contexto que a gente está, né? Se a gente tem um contexto onde são incentivados comportamentos de atravessamento da dor, né? Que isso seria positivo, de aprender, por exemplo, que a perda faz parte de um processo. Isso é muito positivo. A gente aprende a ser mais forte, aprende a ser a resiliência, aprende a lidar com frustração. E eu acho, posso até afirmar que a gente aprende a ser feliz, lidando com aquilo que nos frustra de uma forma diferente, né? Vendo aquilo como uma potência. Inclusive, tem um psicólogo, ele chama Carl Rogers, ele vai dizer o seguinte, assim, que um homem feliz é como se fosse um tronco plantado em alto mar. Ele, de uma certa forma, ele consegue suportar as ondas, né? E aí ele vai falar que a crise é uma grande possibilidade de crescimento. Ele pode trazer a potência, fazer a gente descobrir algo que a gente ainda não sabe sobre nós mesmos, né? E quando eu escrevi esse verso, né? Que eu comecei a nossa entrevista, do que é o estado de felicidade, ele acontece apesar das coisas e não por causa delas. Porque se a gente ficar sempre dependendo dessa motivação externa, né? Tá fadado ao fracasso. Exatamente. E quanto mais clara a leitura que a gente faz de si, né? Mais a gente entende o nosso funcionamento e pra que lado eu vou num momento de crise, né? E não me deixar engolir pela situação. Exatamente. É interessante que algumas pesquisas, né? Sobre felicidade estão dizendo exatamente isso, que ela não depende do que a gente tem. Ela depende de como a gente se vê, né? Por exemplo, pesquisas relacionadas à felicidade, poder aquisitivo. Mesmo um ranking dizendo que países onde tem, são pessoas, né? Mais poder aquisitivo, porque tem mais condições favoráveis, né? É um conceito ligado até à saúde, né? A saúde, segundo a Organização Mundial, ela tem o bem-estar subjetivo e o bem-estar também naquela comunidade onde a gente reside, né? Ter acesso às coisas. Mas é interessante, quando a gente vai para a pesquisa, a felicidade está sendo considerada um bem-estar subjetivo e não necessariamente estaria ligada a poder aquisitivo. Embora, como diz o brasileiro, né? Tem uma... Outro dia eu vi uma mensagem num post dizendo assim, de uma agência de viagens, né? Você está chorando pelo seu namorado, eu não posso te dar dinheiro, mas você pode chorar em Paris, por exemplo. O brasileiro é sensacional. Então, né? É assim, é muito interessante que na ciência não está ligada a algo que a gente tem, mas é um bem-estar subjetivo. É, o dinheiro não compra felicidade, mas ele pode te levar para chorar em Paris, com certeza. E a história ajuda, né? É, claro. Eu adoraria chorar em Paris. Uma mudança de perspectiva com certeza ajuda um pouco a gente ver as coisas de outro jeito, né? Mas falando um pouco sobre essa questão que você falou um pouco antes, né? Da forma que a gente lida com a tristeza e que muitas pessoas negam a tristeza e vêem ela como um sentimento que a gente não deve ter, um sentimento ruim, né? Sim. Como é que a gente pode falar com isso com relação à infelicidade? Tristeza e infelicidade são a mesma coisa e por que a gente tem tanta essa tendência aí, essa dificuldade de assumir essa infelicidade? Tristeza é uma emoção básica da nossa natureza humana. Nós temos isso no nosso gene, né? Os comportamentos de tristeza, eles são aprendidos. Nós aprendemos com as pessoas que cuidam da gente, né? Nós aprendemos com o nosso primeiro grupo, com a família, a gente aprende na escola, a gente aprende na sociedade, né? Nós aprendemos a lidar com esse sentimento e a se comportar de uma forma triste ou não. E a gente tende a associar a tristeza com algo negativo. E a gente tende também a associar a felicidade sempre com algo positivo. E aquela euforia, né? E nessa comparação é como se a tristeza sempre fosse algo negativo, sempre fosse algo ruim, né? Se a gente lida com a tristeza como um sentimento natural, ela tem o tempo dela de fazer o serviço, né? Na nossa forma de perceber a vida e também de sair, né? De ir embora, de a gente poder lidar com ela. Pra mim é uma forma da gente atravessar aquilo que a gente perde, atravessar a angústia, atravessar a dor. Agora é claro que o sentimento em excesso, né? Ele pode gerar situações, né? Se a gente pensa num processo de adoecimento, um sofrimento psíquico mais intenso, como uma depressão. É constante as pessoas dizerem de um sentimento de tristeza ininterrupto, assim. Uma constância desse sentimento que faz a pessoa ter comportamentos de isolamento, pensamentos de muita negação, às vezes. E isso pode contribuir, inclusive, pro maior adoecimento, né? E pra sentimentos muito negativos em relação ao sentido da vida, ao futuro, né? Por exemplo, a gente viveu pandemia. É interessante como que aumentar os dados, né? De pessoas ansiosas, tristes, depressivas. E o quanto isso pode interferir nas relações e na forma dela se perceber na vida. E Ana Paula, usando até esse gancho, né? Nessa maneira da gente perceber de um jeito diferente o sentimento que é, né? A infelicidade ou a tristeza. A gente recebeu uma mensagem da nossa telespectadora Jéssica, que é de Betim. E ela mandou o seguinte. Como ser feliz em meio a tantas dificuldades que passo? Será que um caminho pra Jéssica seria realmente fazer essa busca, ainda que pareça subjetivo, mas que não é? Será que essa busca não deveria ser mais interna do que ficar buscando aquela solução fora? Que também a tendência é que ela se frustre. Então, pra nossa querida, né? Que tá participando, a Jéssica. Primeiro, é muito importante você identificar que tipo de dificuldade é, né? Se é uma dificuldade que depende de você sozinha, se depende de você em relação a outras pessoas. O que você tem condição de resolver sozinha? O que depende de você? E nisso, né, de você poder rever, às vezes a gente pode rever um hábito ou se dar algum presente e isso fazer com que a gente tenha um sentimento de bem-estar. A gente pode se comportar de uma outra maneira, mas é claro assim, você pode avaliar. Essa dificuldade, a mudança dessa realidade depende só de você? É uma coisa que você conseguiria mudar sozinha? Outra coisa, se você sente que, às vezes, é muito difícil pra você lidar com isso sozinha, aí seria interessante a busca de um apoio profissional. Porque o apoio profissional pode ajudar você a identificar o que você tá sentindo, onde que isso se entrelaça aí no seu processo de vida, onde é que isso impede você, por exemplo, de buscar outras alternativas e te ajudaria a rever os seus comportamentos também em relação a esse momento de dificuldade, né? E, às vezes, ajuda você a descobrir formas mais criativas de ajustar-se ou de mudar ou de rever alguma coisa que você, nesse momento, às vezes, percebe que não consegue sozinha. É muito importante a gente saber se tratar com carinho, né? Porque, muitas vezes, a gente, os sentimentos de culpa, de frustração, os sentimentos de tristeza e frustração que a gente sente, vem justamente de um sentimento de culpa, muitas vezes por coisas que a gente não tem culpa e que a gente não pode controlar, que estão além do nosso controle. E, às vezes, até mesmo os que estão ao nosso controle, que por algum motivo a gente errou e sente essa culpa, isso se acumula em algo que, se a gente tiver um pouco mais de carinho com a gente mesmo, olhar para a gente com mais carinho e ter essa percepção, né? Para elaborar diferente. Elaborar isso de outra forma, com certeza, vai trazer uma perspectiva da vida e das coisas para a gente que é muito mais positiva e que, com certeza, é um acompanhamento de um profissional para ajudar nesse processo, é muito positivo, né? E mesmo porque a culpa, ela é algo que paralisa, né? Quando a gente se sente culpado com alguma coisa, é como se a gente tivesse endividado. A gente fica ancorado na culpa, né? Sabe aquela dívida do cartão de crédito, assim, 25%, 100% endividado, só uma metáfora, paralisa, paralisa a vida, é como se a gente estivesse andando, assim, em círculo. Então, a gente até entender, se a gente faz alguma coisa ou deixou de fazer, se isso gera uma culpa, a gente precisa, seria bom, né? Uma pesquisa ou apoio também profissional poderia ajudar a desvendar que história é essa que, ao invés de eu ser mais criativo, de eu poder fluir com as coisas, de eu poder me sentir engajado, eu me privo, eu me isolo, eu deixo de fazer as coisas que eu gosto, né? Eu deixo de me posicionar. Então, às vezes, a culpa, ela pode ser um sinal de que alguma coisa pode ser feita de outro jeito e que a gente, às vezes, traz uma mensagem que a gente precisa ouvir. E se você não se conhece, né? Como é que você vai se mostrar para o mundo, né? Como que o mundo vai te entender se você não consegue se entender? Exatamente. Esse processo, ele começa aqui, né? Vamos continuar falando desse assunto e agora falando um pouco sobre redes sociais, que com certeza é uma coisa que impacta a nossa vida hoje em dia, de muitas formas, e a felicidade é uma delas, né? Porque a rede social é justamente um lugar em que todo mundo aparenta ser feliz quase que o tempo todo, né? Aquela história de que a grama do vizinho, né? Sempre mais verde. Exato. E acaba rolando muita comparação. Talvez até mesmo uma certa distorção da realidade, aí, do tipo de relação que a gente tem com as coisas que as pessoas postam ou as coisas que a gente mesmo posta. Como que isso afeta nesse cenário da felicidade? É. A felicidade entendida como bem-estar e associada à saúde mental, né? A rede social, ela impacta diretamente nesse processo do bem-estar, né? Em que aspecto? Por exemplo, a relação da mídia e a rede social é uma relação de aparência, né? Às vezes você vale pelo número de likes que você recebe. Se a gente pensa num público que está sofrendo os impactos mais imediatos desse tipo de relação, né? Que ela é uma relação falsa, uma relação de aparência, a gente pensa no público jovem, né? Por exemplo, no processo da adolescência já há uma mudança natural de se perceber, de se ver, de uma reconstrução. Se o jovem fica dependendo, por exemplo, dos likes, do número de likes que ele recebe, isso pode ter um impacto muito negativo, né? Na construção da autoimagem, na construção da identidade, na construção da autoestima, na confirmação de si, né? Então ele fica como se fosse idealizado, né? Ele quer aquilo, busca um ideal de perfeição que às vezes não existe. Que nunca vai ser atingido. E que nunca vai ser atingido e isso pode interferir muito nas suas relações com o próprio corpo e nas relações com quem está ao lado, né? Aí a família, os amigos, namorado, namorada, enfim. Isso pode impactar muito, né? A percepção de si e das relações, né? E de uma forma muito negativa. Alguns estudos apontam, inclusive, um aumento muito grande, né? De bullying, saber-bullying e o quanto que isso vai impactando a saúde mental, principalmente de crianças e adolescentes, né? A gente viu recentemente, até alguns autores, artistas famosos, se desligando de algumas redes, né? Porque estavam sofrendo uma pressão muito grande, não queriam viver o alto valor, que o amor próprio não dependesse do que as pessoas estivessem ou não dizendo deles, né? E, Mário, a sua pergunta sobre essa imagem distorcida da felicidade me fez pensar no oposto, né? Porque, em compensação também, eu acho que essa liberdade que se adquiriu de falar o que sente, na minha opinião também, em alguns casos, supervaloriza a tristeza, né? Rede social também é um lugar que isso acontece muito, né? Letras de músicas, às vezes, mais depressivas, fotos em que a pessoa aparece com uma imagem solitária e uma legenda extremamente pesada, né? Então, de que forma também essa glamorização da tristeza pode prejudicar não só quem está ali, exercendo ela de fato, como a sociedade, né? Como um todo. Para quem está num processo de construção de identidade, por exemplo, trazendo aí ainda para a infância e adolescência, que eu vejo que existe um bombardeio em torno desse público para que eles se tornem fiéis consumidores, né? Assim, então, para quem não tem uma identidade formada, aquilo que se lê e aquilo que se vê parece que é o verdadeiro, que é o real. É o ambiente que você está, né? Se torna o grande modelo, né? Então, o risco é se seguirem padrões e modelos que, na verdade, impedem de se ver a tristeza como um estado natural, né? E se ficar o tempo inteiro triste, não é algo que a gente perceba como saudável, né? Então, é um risco. Assim, eu vejo que a rede social, nessa glamorização da tristeza, pode ser, assim, a rede social é terra de ninguém. Quem não tem uma identidade formada pode, né, ler isso e encontrar nisso uma verdade absoluta e isso passar a ser um propósito de vida, né? E isso, inclusive, contagiar os comportamentos e fazer com que a pessoa mude e mude num sentido muito negativo, né? Dela perder as relações, dela perder o sentido de vida. Isso realmente é um contágio, né? Com certeza. E a gente recebeu uma mensagem da Claudiane, de Juiz de Fora, que, inclusive, é um comentário que a gente pode, além de dar uma ajuda para ela, talvez falar um pouco sobre luto, né? Ela diz o seguinte, eu sinto que nunca mais vou ser feliz após a perda da minha irmã. É um vazio que sempre carrego. O que a gente pode falar, então, para a Claudiane com relação a isso e essa possibilidade de felicidade para ela e também falando um pouco sobre o luto? O luto, ele é um sentimento, né? É um momento em que a gente se depara com a perda de alguém que é muito significativo para a gente. Então, a Claudiane está nos dizendo, né? De uma dor intensa que ela carrega em função da perda da irmã. É natural a gente ter esse sentimento de tristeza quando a gente perde pessoas que a gente ama. É natural a gente sentir essa dor e esse vazio e tentar, de uma certa forma, resgatar a presença dessa pessoa, até às vezes com alguns comportamentos, né? De trazer um retrato, de não mexer nas coisas dessa pessoa, porque às vezes isso gera muita dor, né? Agora, se isso estiver, de uma certa forma, impedindo que se faça contato com outras experiências de vida, é muito importante que você possa procurar também alguém que possa te auxiliar. Às vezes um apoio psicológico. Existem também outros apoios que não são psicológicos, mas são extremamente terapêuticos, né? Que são apoios ligados também ao processo da religiosidade, que hoje é conhecida também como enfrentamento da dor, da perda e do luto, né? Eu não sei em que contexto, Claudiane, você vivenciou a perda, essa experiência da perda da sua irmã. Então, não teria como te dar mais informações e mais detalhes sobre isso, porque não caberia. Mas, se você sente que é um luto absoluto que impede você de ter um sentimento de esperança, um sentimento de futuro, seria bacana também o apoio psicológico para você começar a dimensionar, né? Como que você vai enfrentar essa dor e como que você vai poder ou não atravessá-la, de você ter um acompanhamento no sentido de um cuidado amoroso contigo também, né? Nesse processo. Excelente. Você que está acompanhando o nosso programa, tem alguma dúvida ou quer aproveitar também esse espaço para mandar uma mensagem, aproveita o WhatsApp que está aí na tela, manda sua mensagem ou um comentário que a gente quer ler aqui ao vivo. E seguindo aqui a nossa conversa, Ana Paula, no bloco anterior você falou sobre a questão da etimologia, né? As origens da palavra em si, felicidade. E a gente pode falar que existem níveis ou tipos de felicidade? Então, é interessante que existe hoje na psicologia uma teoria que se chama psicologia positiva. Existem várias psicologias, né? As psicologias cognitivas, comportamentais, as psicologias humanistas, de ordem psicanalíticas. E cada uma delas vai ter uma definição da natureza humana e pensar a natureza humana de uma forma. Na psicologia existencial, fenomenológica, né? A condição necessária, uma condição que faz o homem desenvolver é a angústia. Ele está lançado no mundo e é responsabilidade dele fazer a sua história de vida. Ele pode escolher, inclusive, do que ele quer sofrer. Seria essa condição. E na psicologia positiva, sempre se criticou a psicologia por pensar muito em estudo do sofrimento, da patologia. Depois das grandes guerras, em função do adoecimento psíquico dos soldados, se estudou muito as patologias dentro da psicologia. E houve essa crítica, mas a psicologia não vai estudar como uma pessoa se torna feliz, como uma pessoa se torna virtuosa. Então, se começou a pensar na felicidade com alguns aspectos. Por exemplo, a felicidade como um bem-estar subjetivo, a felicidade como um estado de ânimo, leveza, positividade. A felicidade como engajamento, por exemplo, se eu faço o que eu gosto e eu tenho prazer nisso que eu faço, então eu sou feliz. Então, a felicidade seria combinada a esses estados. A um estado que é subjetivo, independente da situação, me mantenho naquele sentimento de bem-estar. Ou eu fazer algo que me dá muito prazer, isso também pode ser um sinônimo de felicidade. Ou eu ter compromisso com algo que me desperta o sentido de vida, isso também poderia ser sinônimo de felicidade. Ou ter propósito seria sinônimo de felicidade, dentro dessa perspectiva da psicologia positiva e humanista. E essa ideia de sinônimo de felicidade, de coisas que fazem, que trazem felicidade, ou coisas materiais ou imateriais que a gente relaciona com felicidade, é interessante a gente pensar que isso é subjetivo, muda de pessoa pra pessoa, mas também tem muita relação com essa questão das emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, propósitos de vida, conquistas. Esses tópicos aí, eles são determinantes pra felicidade de uma pessoa e, além disso, outras questões que podem interferir com a felicidade, dinheiro, religião, amizades, ambientes, tudo influencia como que essas emoções positivas e essas experiências positivas estão relacionadas com esses elementos externos que a gente vivencia. É interessante, assim, nós não vivemos sozinhos, nós estamos sempre dentro de um contexto, né? Então, se eu vivo dentro de um contexto onde as pessoas têm boas relações, elas se sustentam, elas mantêm um nível de qualidade da conversa, aprendem a suportar, a lidar melhor com as frustrações, é claro que isso vai me gerar um nível de entendimento, de compreensão, de ação diferenciadas, né? Eu vou aprender a ser feliz, assim, vou aprender a lidar com aquilo que é ruim e vou sustentar por mais tempo esse bem-estar subjetivo, né? É interessante quando a gente vê algumas pessoas no enfrentamento de alguns adoecimentos, que elas descobrem o poder, por exemplo, de apesar daquela diversidade, sustentar aquela potência, né? De, não, eu vou me manter firme, né? Eu vou sustentar isso daqui, eu vou atravessar aquela ideia de que se sustenta melhor, né? Então, a aprendizagem, a felicidade, ela pode ser aprendida, né? Um contexto que favorece, né? Relações mais afetivas, uma liberdade de expressão, de não faltar as coisas que são as necessidades básicas, né? Tem até um psicólogo que diz, né? Que pra gente ser, a nossa autorrealização, ela acontece dentro de algumas condições que são satisfeitas, né? Ele vai falar que se a gente tiver o que comer, o que vestir, se sentir seguro, tiver relações íntimas, afetivas, se fazer bem o que a gente quer, né? Cumprir bem uma tarefa e ter, que essa tarefa tenha um sentido, a gente chega no topo da pirâmide, que seria a autorrealização, essa capacidade de lidar bem com as mudanças da vida, né? Então, pra mim, felicidade, sim, tem a ver com compromisso, com engajamento, com bem-estar, com esse aprendizado bom das relações, né? Com contexto favorável, com essas condições que favorecem o bom desenvolvimento, tudo isso pode favorecer a construção da felicidade mais e sustentá-la diante das adversidades, né? E Ana Paula, uma pergunta que eu acho que parece simples, mas que a gente esquece de olhar, né? Com relação à qualidade do sono, de que forma a falta de qualidade, né? O fato da pessoa não ter um sono saudável pode impactar na felicidade e no bom humor? Pode impactar muito, mas é muito, né? Uma noite mal dormida significa irritação certa, né? Quando a gente está dormindo, né? Neurocientificamente, a gente libera o hormônio do prazer, serotonina. A serotonina, ela vai, né? Se a gente dorme bem, ela vai influenciar a produção de melanina, que vai fazer com que aquele sono possa sustentar, né? Possa fazer com que a gente descanse. Se a gente dorme mal, a gente não descansa. Com o nível de produção que todo mundo tem hoje, a gente trabalha manhã, tarde e noite, né? São os rounds aí, a gente vive trabalhando. Se a gente não dorme bem, a nossa capacidade de perceber, de concentrar, de estar atento... Tem efeito dominou, né? Exatamente. Cai tudo por terra. A irritabilidade, mau humor, desatenção, né? Tudo isso vem por conta, às vezes, da insônia, de noites mal dormidas. Isso pode prejudicar o sentimento de bem-estar, com certeza. E é bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de felicidade, a felicidade é uma palavra que muita gente olha, principalmente com todos esses conceitos por trás, todas essas questões de realização, de viver em um ambiente seguro, como você disse antes, né? Como algo que pode parecer tão distante, né? Algo, nossa, mas enfim, tá longe de mim. Às vezes a pessoa sente que nem cabe a ela, né? Ela não tem esse alcance dela. E a gente não para pra pensar nas pequenas coisas do nosso dia a dia, que estão ao nosso alcance dentro de certa medida, como, por exemplo, o sono, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de dormir por outros motivos, que fogem da capacidade delas. Mas, a partir do momento que a gente se dedica a colocar um pouco mais de atenção à importância do sono, muitas coisas na nossa vida se encaixam de forma mais fácil e isso pode acabar também tornando mais fácil essa busca pela felicidade mais utópica, como a gente pode talvez dizer assim, né? Essa coisa que parece tão distante. Se a gente tem uma boa noite de sono, com certeza fica mais fácil, né? E a saúde física pode gerar muito bem-estar. Se a gente entende felicidade como busca de bem-estar, né? A saúde física, ela gera bem-estar. Ah, você tá se sentindo bem, disposto, saudável, animado, forte. Isso gera um bem-estar. E o sono é muito... É interessante que a gente tá... Quando a gente indica, às vezes, alguma questão pra algum cliente, né? Pra ele modificar, às vezes a gente vai falar dessas coisas mais simples. A gente pergunta assim, como é que você dorme? O que é que você come? Parece algo tão grandioso, né? E às vezes tá ali nos detalhes. As necessidades básicas, né? O que é que... Como você dorme? O que é que você come? Com quem você se relaciona? Inclusive, quem pensa assim é a nossa telespectadora Tuninha, de Varginha, que ela mandou. Felicidade pra mim é ter as contas em dia, ter saúde e ser feliz é um dia de cada vez. Ela tá falando o fruir da vida, né? E ela tá ali, aquela coisa focada, né? Cada dia é um dia. Ela não vai pensar naquela felicidade pra vida toda, né? Cada dia é um dia de cada vez. A cada dia basta o seu cuidado. Exato. E nosso tempo tá quase acabando, mas antes de a gente encerrar, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar. E eu acho importante a gente dar essa atenção pra ele, apesar do nosso tempo em estar curto. E ele pergunta o seguinte, como faço pra lidar com o sentimento de tristeza e culpa por ter feito algo que não sei se é correto? E aí eu acho que é interessante, porque volta no que a gente falou um pouco antes, da relação da tristeza e da culpa, né? E disso serem dois fatores que muita gente imagina como os impeditivos pra felicidade, né? O que a gente pode falar pra esse nosso telespectador? Então, eu acho que é interessante que às vezes quando a gente tem dúvida se a gente fez alguma coisa errada ou não, é muito importante a gente compartilhar com alguém. Esse alguém pode ser alguém que você confia, que você sabe que não vai fazer um julgamento precipitado, e o fato de você ouvir a pessoa, você contar pra alguém já é algo que alivia. Primeiro, contar pra alguém, se expressar de alguma forma. Esse alguém pode ser alguém que você confia, alguém que você sabe que não vai te julgar, não necessariamente, né? A gente não sabe a situação em si, né? Se for uma situação que você sente que não tem como você contar pra algum amigo, pra algum parente, que isso não traria pra você um alívio, mais uma vez a gente fala, né? O psicólogo hoje é uma questão assim de prevenção, de você pode se ajudar se dando presente de poder estar com alguém que possa te ouvir nessa outra condição, né? Mas o interessante seria você poder expressar de alguma forma, pra você ter essa, tirar um pouco ou diminuir um pouco essa dúvida. Expressar com alguém sendo testemunha, ajuda a gente a se reposicionar naquilo que a gente faz ou não. E às vezes pensando, né, com qual intenção eu fiz determinada coisa, porque às vezes o desfecho não é bom, mas a intenção era boa. Era boa, exatamente. Obrigada, viu, Ana Paula. Ana Paula Gomes, psicóloga, que tá aqui com a gente, explicando ainda mais sobre a felicidade e mostrando que é muito mais simples do que parece. Obrigada, viu, Ana Paula. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade.